É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. O que eu tô falando é pra me bater palma. Seguinte, na internet afora tá rolando aí boatos de que tem um tiktoker barra youtuber que tá ganhando o título do otaku furry mais vergonha alheia do internet. A dicção brava. Mas isso aí, é um otaku barra furry que tá passando vergonha na net e é isso aí. Tem muitos canais espanhóis barra mexicanos fazendo vídeo sobre ele. Então, é isso aí mano, não tenho muito mais o que explicar. A gente vai fazer num formato opinião barra react e bora mano, bora é isso aí mano. O nome em questão do tiktoker é aqui ó, lucaskitpink. Aí embaixo aqui assim ó, vocês tão vendo aqui embaixo aqui, já tem uns videozinhos que você fica tipo... Vambora, eu tô com medo velho, eu confesso que eu tô com medo. Vou pegar o punizinho, eu vou selecionar alguns vídeos aqui, aleatório, eu não conheço esse cara. Eu só vou pegar e, aleatório, eu vou clicar e vambora mano. Ok ó, vamos selecionar esse daqui. Vergonhinha. Ok, vergonhinha. Mas até então, isso daqui é normal velho. Sendo bem sincero. Vamos pro próximo mano. Vamos selecionar esse aqui ó, ele tá com um monster. Chute no meu sa... A Julita Hayasco que me definiu mano. Meus olhos ardem. Vamos mais pra baixo velho, vamos mais pra baixo e vamos tentar entender um pouco aqui mano. Mas que... Me arrependo de ter baixado o Tik Tok. Agora eu entendi porque o pessoal tá falando que ele é vergonhinha alheia. Ô editor, pelo amor de Deus mano. Bota qualquer música meme. Qualquer música aleatória aí que não pegue copyright. Porque senão velho, o canal já tá mal. Ele vai ser exclui... Chute no meu sa... Pise no meu papo. Eu não consigo falar nada. Apenas que eu tô vendo da minha vida velho. Que que é isso aqui? Pra você ver como que é bom. O negócio tomou até direito autoral. Tá sem áudio. Ok, vambora velho. Vambora continuar. Ixi, Belle Delphine. Hum, vamos ver a Belle Delphine velho. It all started with my mom. Minha mãe, Belle Delphine. Meu pai, Justin B. And they had me. Hi, I'm Ryan. Seu filho. Filho persino do Bolsonaro me matou muito, velho. Vamos continuar pra baixo, velho. Vamos continuar pra baixo. Deve ter muito vídeo pior. Eu só tô selecionando os que eu quero, tá ligado? Dá pra ver aqui, ó. Que ele tá só com a metadinha da barbicha aqui, ó. No style. Vamos pra baixo, velho. Vamos pra baixo, vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Vamos continuar pra... Eu acho que eu encontrei uns vídeos meio... Meio peculiares aqui, pra ser bem sincero, mano. Só... Só... Só olham aqui. Nesses... Daqui, ó. Vambora, velho. O leite custando 20 bilhões de reais ele desperdiçando. Agora, depressão. Peguei todos os tipos de câncer vendo isso. Por quê, mano? Por que ele faz isso, mano? Não, não. O quê, velho? Eu tô tipo o SUS aqui, mano. É só um vídeo. É só um vídeo. É só um vídeo. É só um trauma. Eu vou pular do rio... Eu vou ver mais só uns dois vídeos, mano. E aí a gente vai pra gameplay de fundo final, mano. Eu juro. Eu juro de verdade que eu queria falar alguma coisa útil. Mas depois da queda que eu tive, a minha cabeça, ela até doeu. Eu confesso, tá? Só pra vocês terem ideia, esse vídeo que vocês viram com câmera, o Sanzin do Ciectis gravou em novembro de 2021. Em novembro eu postei. Então, meio que... É... É um repost, tá? Desculpa. Isso. Mas é porque o vídeo não foi tão bem, daí eu privei e repostei agora com mais informações, tá? E desse tempo pra cá, a coisa conseguiu ficar pior ainda. E o resultado disso, eu vou deixar com o editor no 3. Pare, por favor, expressa a sua reação e seja bem-vinda ao vídeo. Porque, de verdade, eu quero muito saber se é só eu que senti vergonha. Bom, pra quem não sabe, eu sou o editor do Tio Sam. Eu que edito os vídeos aí que vocês assistem todas as semanas. E, enfim, ele me deixou alguns vídeos aqui. Eu acho que é três ou quatro vídeos pra eu reagir e comentar aqui um pouquinho com vocês. Mas, enfim, vamos começar aqui. E eu vou até colocar a Juliette pra gente começar a reagir. E é isso. Vamos lá. Tá, eu acho que eu não vou poder mostrar o que eu acabei de assistir aqui. Vou ter que censurar na edição. Mas é basicamente o cara bebendo Coca-Cola e ele tá sem camiseta e só tá de cueca. Então, com certeza, eu vou ter que censurar pra não dar strike, né? Outro strike pro Tio Sam. E, mano, na moral, o que eu percebi é que todo vídeo que a gente vai ver aqui, ele tá com essa orelhinha de gato, eu não sei porquê. Mas, tá, a gente já começou bem aqui com o primeiro vídeo. E vamos ir pro próximo pra ver se fica mais estranho, né? Eu vou colocar aqui e vamos ver. Tá, eu acho que dessa vez eu não vou ter que censurar. Mas, como eu disse, sempre ele tá com essa orelhinha de gato e com essa luvinha de gato também. Eu não sei porquê que ele usa isso. Não sei se alguém gosta disso, né? Se ele gosta disso. Mas, é, mano, eu acho que isso daqui é bem mais suave. Olha, a gente tem que perceber que ele tá de saia e também ele tá com uma peita da Argentina, eu acho. Não sei se tá muito futebol. Mas, mano, o cara pelo menos é a metade Mandrake, velho. Só faltou uma Juliette aqui, que ele ia ficar estiloso. Beleza, outro vídeo que eu vou ter que censurar aqui. Mas, pra quem não entendeu, o cara tá com aquela orelhinha de gato de novo e tá com aquela pantufa, né? Aquela mão de pantufa, sei lá. E ele tá fazendo uma dancinha com um texto escrito Me adotarias e uma carinha de fofo. Mano, eu vou ter que ver aqui quantos seguidores esse cara tem agora, velho. Ele tá com 170 mil seguidores no TikTok e tá com quase 2 milhões de likes. Sinceramente, não é uma má ideia eu adotar esse cara, até porque ele tem muita view. Então, sei lá, mano, talvez eu poderia fazer ele trabalhar pra mim, não sei. Mas, eu acho que é isso, né? Acabou os vídeos que a gente tinha pra ver. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam vergonhosos ou não. E agora a gente vai voltar com o Tio Santos Comentários. Algumas pessoas dizem que, na verdade, o Lucas é uma pessoa necomime. E eu acho que é assim que se pronuncia. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, porque do fundo do coração eu não sei o significado. E pelo pouco que eu vi, é quando alguém que se identifica quando usa acessórios de um gato. Como orelhas, caudas ou alguma outra coisa ou outra característica felina em um corpo humano. E caso eu tenha explicado errado, me desculpa. Por favor, só me ajuda aí nos comentários e não precisa me cancelar. Eu não sei o que é isso, véi, tá? E algumas outras pessoas também dizem que ele é um fanboy. Que, também pesquisando muito por cima e não sabendo muito bem o que é, tá escrito exatamente aqui, ó. O que é um fanboy? Definição. Um fanboy é um garoto feminino, que significa um garoto que se parece com uma menina. Meu Deus, daqui é muito difícil, velho. Mas, enfim, resumindo. É quando um garoto se parece com uma garota. E faz disso o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. E, de novo, se eu falei errado, me desculpe e me corrija. Não precisa me cancelar, eu só não sei muito bem do que eu tô falando. Não é o meu lugar de fala aqui, tá? E outra coisa que eu percebi de novembro pra cá, é que o Lucas decidiu, então, abrir plataformas pras pessoas comprarem o material adulto dele. E aí eu já acho meio zoado, porque tudo que ele faz tem nas tags animes, otaku e tudo que uma criança geralmente encontra e pesquisa. E daí eu fico pensando de uma criança que é levada a um conteúdo estranho, e que desse conteúdo estranho é levado pra onde se compra o material adulto. E isso, pra mim, é no mínimo errado. Mas, enfim, me diz aí o que vocês acham sobre se conseguiram sair vivo depois de assistir os vídeos. Porque, de verdade, foi preciso orar aqui, porque vergonhoso foi demais. E eu acho que o Tari também sofreu um pouquinho aí. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sun. Muito obrigado por chegar até aqui. Quem fez a participação do vídeo foi o Tari, o meu editor. Ele também tem um canal, e se vocês também quiserem se inscrever no canal dele, vai tá aí na descrição. E, né, eu tenho que fazer aquela divulgação grátis e rápida. Então, o Sun, nessa parte do vídeo, ia falar que ele tem um TikTok, que era pra vocês seguirem ele. Porém, ele foi bloqueado. Então, é isso. Não tem mais TikTok. E aí Tchau, tchau.